Com relação a caixa passiva VSS 118, ela possui quais componentes? Ela tem o mesmo alto-falante da ativa, é a mesma coisa. Em termos de peso, ela é um pouquinho mais leve, obviamente, porque ela não tem o amplificador, só apenas 40,2 kg. Como ela não tem o amplificador internamente, ela é só uma caixa acústica passiva, a resposta dessa caixa passiva vai de 35 Hz até 200 Hz, com uma queda de 6 dBs nas frequências limite. A impedância do alto-falante, eles são de 8 ohms, e esta caixa tem dois conectores do tipo Spicon de 4 polos. Se você for utilizar a caixa passiva sozinha, não estiver ligando ela na ativa, você vai precisar, obviamente, do amplificador e de um crossover, ou de um gerenciador de digital sistemas. A sugestão do fabricante é que você use um crossover no seu processador para poder proteger essa caixa, usando um filtro Hi-Pass de 35 Hz, e aí o filtro superior indo de 90 até 200 Hz, para você tirar o máximo proveito da caixa passiva. O porto de potência é 800 watts, as dimensões são as mesmas desta caixa daqui, e, obviamente, é mais interessante você alimentar a caixa passiva utilizando a caixa ativa, bastando utilizar um conector Spicon com um cabo de 2 polos, usando o Pino 1 mais e o Pino 1 menos, e você vai poder fazer as duas caixas trabalharem de forma plena. Lembrando que mais informações técnicas você encontra no site do fabricante, ataque.com.br tem a seção de downloads, onde você pode baixar todos os arquivos, para você fazer as suas simulações no Easy Focus, fazendo os seus arranjos, que é muito prático. Quer estudar áudio? Quer melhorar? Quer se tornar um profissional melhor? Curso de áudio online, tgcaudio.com.br. Venha estudar conosco e você vai aprender muito lá. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo review.